Novinha se doer pode gritar, novinha se doer pode gemer Eu vou botar meu pau em você, eu vou botar meu pau em você Eu falei pra ela, joga xerê Eu falei pra ela, vem devagarinho com a xerê Vem devagarinho com a xerê Vou começar com o dedinho, no grelinho da novinha Quando ela tiver molhada, eu vou tacar o pau na check-in Vou começar com o dedinho, no grelinho da novinha Quando ela tiver molhada, eu vou tacar o pau na check-in Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Chupa, chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Deixa ela pensar que o TH ele é bobinho Deixa ela pensar que no band tem molequinho Vai gamar quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Vai gamar quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Esse é o DJ Pitinho P.A.B. Bota o capacete que lá vai pegar Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode gemer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Eu falei pra ela Joga a xereca Eu falei pra ela Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a Vem devagarinho com a xereca Vou começar com o dedinho no grelinho da novinha Quando ela tiver molhada eu vou tacar o pau na check-in Vou começar com o dedinho no grelinho da novinha Quando ela tiver molhada eu vou tacar o pau na check-in Novinha quer mamar, antes eu já te dico Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Chupa, chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Deixa ela pensar que o TH ele é bobinho Deixa ela pensar que no bonde tem molequinho Vai gamar quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Vai gamar quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho É, seu DJ, pitinho P.A.D. Outro capacete Lá vai pegar Canal Fai Sou eu, porra Ao trem Me pica P.A.D.